Ela nem ligou pro patrão Deixou o véio na mão e foi pra rua esclarecer Buscar uma solução pros problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão, com lágrimas no rosto Quase que eu sinto gosto quando lembro dela assim Me abraçou apertado num gesto desesperado Saudade mútua, ela se entregou pra mim E ela disse que não tá bem Fez meu olho brilhar dizendo que tá foda em casa Que os problemas tão demais, capaz de se jogar no mundão Sem noção nenhuma do que pensou faz Eu disse então, meu bem, cê sabe que eu sempre te quis Que bom que veio me procurar Se quiser desabafar, fica à vontade Mas com toda essa saudade eu nem vou te deixar falar Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher Se eu demorar me espera, se eu te enrolar me empurra Se eu te entregar aceita, se eu recusar me surra Se eu sussurrar escuta, se eu balançar segura Se eu gaguejar me entende, se eu duvidar me jura Se eu for só teu me tenha, se eu não for me larga Se eu te enganar desculpe, se eu te trair me flagra Se eu merecer me bate, se eu me mostrar me vejo Se eu te zoar me odeia, mas se eu for bom me beijo Se tu tá bem eu tô, se tu não tá também Não tô legal, não tô Pergunta o que é que tem Tu diz que tá tranquila, mas eu sei que não tá Tu tá bolada filha, vamos te embolar Se eu te amar me sente, se eu te tocar, se eu sanho Se eu te olhar sorrir, se eu te perder me ganha Se eu te pedir me dar Se for brigar pra quê? Se eu chorar me anima, mas se eu sorrir é por você mulher Cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer mulher Cê sabe o que eu vou te dizer Seus problemas a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer mulher Mulher Cê sabe o que eu vou te fazer mulher Cê sabe o que eu vou te fazer mulher Legenda Adriana Zanotto